Beleza galera, bem vindo a mais um vídeo aqui do Conhecendo Onde Estou, e olha onde eu estou Aqui na feira do produtor rural galera, aqui do bairro do Britzal Primeiro eu quero falar, desejar né, feliz Natal aí, feliz ano novo aí Eu não sei como é que vai estar os vídeos, não sei quando você vai ver, tá Vamos lá, esse vídeo eu estou fazendo para alguns inscritos Algumas pessoas me pediram e eu estou fazendo esse vídeo Pediram para mim filmar aqui a feira do produtor, que é por onde eu vou começar Que foi a Camila Sibeli, tá Camila, eu não sei direito onde é a parte de trás da feira do produtor, mas eu vou dar uma voltinha aqui Tá bom, começando para você Vamos lá, feira do produtor Essa aqui é a parte de trás Tem um depósito aqui de latinho e tal Mudou né, antes esse pedaço aqui ainda era feira, ficava vendendo peixe Eu achei que há um tempo atrás Aí agora fizeram essa nova estrutura, essa nova urbanização E tiraram aquela feira onde ficavam os peixes Aqui nessa parte de trás, eu filmei lá a parte da frente E aqui é a parte de trás da feira do produtor Eu tenho que fazer um vídeo nessa feira, num dia de movimento Num dia que ela esteja funcionando Eu não sei qual é a parte da... Ela falou a rua de trás, a rua de trás é essa aqui Mas tem uma outra rua que ela é muito conhecida, eu vou entrar nela E vou dar uma volta aqui ó, na feira Ó aqui, essa ruazinha, ela sai bem aqui no lado da feira Essa feira ela funciona no dia de terça Terça e quinta São os dois dias que ela funciona Ficou um bom tempo fechado aí por causa do coronavírus Aí ajeitaram agora essa barraquinha aqui na frente Ficou bem legal, que antes o pessoal ficava entulhado aqui Não tinha nenhuma estrutura, nem poderia fazer Porque você não sabe a hora que vai sair, né Que vai ser expulso Aí agora ajeitaram umas barraquinhas, fizeram a nova feira ali da 13 Aí é da prefeitura no caso, né Essa é do governo E eu vou mostrar mais essa outra rua aqui Que eu esqueci o nome dela E fica atrás, talvez seja essa aqui Toda essa parte aqui atrás da feira foi urbanizada Fui urbanizada de uma forma diferente Aqui ó, canoado do Comercial Norte Aqui da distribuidora do Comercial Norte Tem essa rua aqui também Tem até parente que morava aqui Meu amigo que morava aqui Não mora mais Tá Eu vou até aqui, vou voltar Não sei o nome dessa rua, se eu nem souber Por favor, pode comentar aí Quem me ajuda Esse pedacinho do vídeo aqui foi feito aqui Especialmente aí pra Carla Sibeli Agora vamos pras outras partes do vídeo Que tem mais três locais que eu vou filmar Beleza? 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 Eu tô aqui agora na avenida Ildemar Maia, né? Esse vídeo vai pro JR Produções Tá? E eu vou entrar lá Ele pediu pra mim fazer um vídeo aqui na avenida Ataíte Teive Entre Ildemar Maia e Professor Topos Não é essa aqui Eu não conheço, eu tô olhando no GPS É a próxima ali Então eu vou fazer o seu vídeo aí Com o JR Produções Opa, desculpa É pro Nicanor JR Produções é o próximo É pro Nicanor Pediu esse vídeo aí Em Santa Rita Ataíte Teive Entre Professor Toste Tá aqui, ó Tô na Professor Toste A Ildemar Maia é logo lá A primeira que eu comecei E aqui Ataíte Teive Essa aí, Nicanor Seria esse trecho aqui Que você queria que filmasse, né? Eu não sei Eu não lembro se isso aí é a sua casa A casa de alguém Não, era esse trecho aqui Bairro Santa Rita Engraçado Se me perguntasse Eu pensava que isso aqui era Buritizal Mas é próximo de Santa Rita Eu vejo aqui Santa Rita ali em cima Mais um pouco Só que eu pensaria que era Buritizal Essa rua aqui Santa Rungana É a rua que passa ao lado Ali do Chocamacapá Vou dar a volta aqui No GPS Falando que essa rua A rua lá em cima Era a Dama Armaia Mas lá subindo a ladeirinha É a Professor Toste Uma ruazinha bacana Tem umas casas bem bonitas Eu gosto dessa região Acho que tem umas casas bem bonitas Bem cuidadas Uma região que é bacana Uma região que eu moraria Aí que é essa outra rua Que a Professor Toste foi aberta recentemente Foi asfaltada Tá tudo bonitinho Era o livro E não passava direto Agora tá passando Beleza? Agora vamos pro próximo vídeo Esse foi um vídeo com o Nicanor Vamos lá Beleza? Aí agora Tô fazendo vídeo aqui Na Avenida Chavantes Avenida Chavantes Esse aqui Da Avenida Chavantes É pro JR Produções Tá? Ele me pediu esse vídeo aqui Olha Tá bem em frente Ao quartel da Polícia Militar Bem na Diária Entrada Aí agora Ele tem um colégio Conceito aqui Eu saio de um parque Que tá caindo uma chuvinha Tem muita loja, né? Cimento Coelho de cimento Colégio SOS Car Esse trechinho aqui Da Minas Chavantes Vou dar a volta Até lá no início E depois Eu venho de novo Vamos lá Vamos ver A mecânica Vinilaria Mecânica E elétrica Nos todos Aqui Macapá Precisa mesmo Que faça tudo Aí do lado SOS Car Mecânica Acho que é a mesma coisa E esse aqui É Chavantes Venho de Chavantes Meninozinho Lavando do carro Taleta do carro Do pai Eu acho Olha a escola aí Colégio Conceito Menino Já tinha vencido Aqui tem outra coisa Senhor Estive Érica Não sei O que é Fala Érica Negócio de ar Tem dois Comercial E um açougue Eu vou descer Até a próxima Estou gravando Domingo Muito bom De gravar Para andar bem devagar Aí tem isso aqui Esse vídeo aqui É para o JR Produções Que ele me pediu Obrigão Espero que eu tenha Cumprido aí Se ele me pediu Alguma coisa ali Em frente ao quartel Eu vou voltar aqui E vou começar a gravar Antes de dobrar No quartel Beleza Olha aí Vamos lá Olha Estão bem na frente Aqui do quartel Da polícia militar O limpador Não limpa mais Do que isso Então vai ficar As gotinhas de água Vamos ver aqui Aí é o quartel Tá Então beleza Essa parte do vídeo Foi para o JR Produções Muito obrigado Para ficar assistindo Os vídeos Vamos para o próximo Vamos lá Vamos lá Mais uma parte Do vídeo Essa outra parte Do vídeo É bom Porque é tudo Meio perto É para o Erlon Ele pediu Para me filmar A Milton Silva E a Jovina De Noá Até Rinafada Erlon Essa aqui É a Milton Silva Amigão Não vai dar Para me filmar Ela toda Ela vai ficar Toda filmada Porque eu prometo Um vídeo Que eu vou fazer Do bairro Do Tento Eu quero filmar Esse bairro Porque é um bairro Que eu considero Muito importante A capacidade de Macapá Tem muita história E tudo Eu quero filmar ele Olha aqui Tá sendo a posição Da nova feira Bem no início Da Milton Silva Milton Silva Como primeiro de Maio Tiraram a feira antiga Ela foi demolida Eu tenho um vídeo Dela Tem outro vídeo Que eu consegui filmar Ela Antes Ela ser demolida Estamos fazendo Outra feira Então aqui Então aqui É o Milton Silva Galera É o Milton Silva Ela Até alguns anos Atrás Era Mão Duca Agora Tama Mônica Ela vai Se eu for por aqui Eu vou até o aeroporto Chego na FAB Faço da avenida FAB Vou até o aeroporto Ela vai muito longe Então Não tem como Eu vou filmar Esse trecho aqui E já vou voltar Lá perto da FAB Mais ou menos No meio dela Vou parar aqui No semáforo Mas no meio Próximo da FAB Beleza Olha aí É bom Agora a gente tá aqui Nessa parte aqui Que é próxima Do Do hospital Do pronto-socorro Aqui É aqui Como eu já filmei Eu acho que eu já filmei Se não me engano Fica o bombeiro Do ar Bombeiro O prédio do TRE Pronto-socorro Aqui do outro lado Pronto-socorro Acho que tá do mesmo jeito Desde quando você viu a cidade Pra última vez Não sei quando foi O bombeiro Tá sofrendo uma reforma Essas duas avenidas Foram modificadas Que é a Padre Júlio Ela tá em sentido único Agora E a Cora de Carvalho Também tá em sentido único Né Mas foram modificadas Agora Tá com Acho que Um mês Tenta dias E fizeram essa mudança Mesmo Eu não sei se foi uma boa mudança Ou não Eu achei que não Mas já foi feito Né Infelizmente Tá E aí eu venho Eu vou filmar direto logo aqui Vou passar a FAB Que já tá aqui em pé Pra você Aí aqui eu já tô próximo Daquele colégio É Santa Bartolomeia Eu vou passar bem na frente dele Pra filmar Aqui ó Tem um conselho da Cidade de Contabilidade Aqui do lado Que só O colégio de Santa Bartolomeia Acho bonitinho Acho bonitinho Bem cuidado Bem bonito Interessante Aí ali eu tenho o Jucap E a Secretaria de Educação Do outro lado Aqui é a Avenida FAB Ali é o plaquinho Tem um campo Avenida FAB Aí aqui galera Avenida FAB Né Tava falando Tive que dar uma pausa Aqui ó É um pergunte Pra você Que foi o prédio da Wiza Kits Aqui do lado Abriu agora Tá Tá Segui em frente aqui Vou dobrar aqui E vou me despedir Do vídeo Então é isso aí Muito obrigado Pelos comentários Foi muito bom Muito interessante Meus comentários Às vezes eu demoro Um pouco a ler Mas eu prometo Que agora eu vou tá lendo Vou tá acompanhando De uma forma mais Mais em cima Não vou deixar Tem comentário Que tinha mais de um mês Um mês Assim Aí que eu fui ler Fui responder Peço desculpa E Mas É muito interessante É muito gratificante Tem muita gente Que morava aqui na cidade Sente saudade Gosto dos vídeos O intuito do canal É esse também A princípio Os vídeos eram pra mim Mas também Depois eu descobri Que tem muita gente Que morava aqui E sente muita saudade Da cidade de Macapá Então o que eu puder Tá filmando Eu vou filmar Se você tiver algum local Que você queira Que eu filme Pode colocar no comentário Aí Eu prometo Que eu vou tá Posso pôr que vou tá vendo Direitinho E vou tá filmando Tá bom Eu vou continuar Com os bairros Desejo um Feliz Natal Que já passou Que eu já dei 26 Um próspero ano novo Pra todo mundo aí Muito obrigado Por assistir o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E até o próximo vídeo Estamos aqui na esquina Da Assembleia Legislativa Com o colégio CA Não CCA É CCA O CA é outro Tá bom Muito obrigado galera Tchau Até o próximo vídeo